Ah, é hoje que começam os jogos. E aí, rapá? E aí, chefe? A boneca já está toda pronta. Boneca feia da preula, hein? Ah, não fala assim, chefe. Eu dei mó suor pra poder fazer ela tão bonita assim. Aí, círculo. Como é que tá a parada de vender órgão dos otários? De boa? De boa, senhor. Beleza. Tudo como planejado. Leve a boneca para os jogos. Hoje vai ser batatinha frita. Um, dois, três. Espero exterminar bastante, jogadores. Adoro essa brincadeira. O pessoal do McDonald's não vai gostar. Obrigado, triângulo. Quem não deixar o like nesse vídeo vai participar do jogo Round 6. E quem for eliminado vai morrer. E aí, rapaziada? Como é que tá a extração dos órgãos desses infeliz aí? Ah, tá dando tudo errado, doutor. Ah, médico. Aê, vê se não faz merda dessa vez. Eu lembro que na última... Ah, fazer merda. Eu não vou fazer merda nenhuma. Nem era pra eu estar aqui. Eu deveria estar jogando o jogo, mas vocês estão me contrad... É isso que acontece com o vagabundo. Pode extrair ele, rapaziada. Aê, triângulo. Pega esse marginal aqui, esse médico de bota. A gente arruma outro depois. Eu vou lá que hoje vai ter batatinha frita. Um, dois, três. E eu tenho que exterminar alguns otários. Caraca, olha isso. Vamos jogar batatinha. Um, dois, três. Da série Round 6. Que tá saindo, tá bombando na Netflix, pessoal. E aí, brinque presente. Vai deixando o like, se inscreve. E olha só, galera. Hoje nós estamos com os personagens da nova série da Netflix aqui no mundo do GTA V. Galera, já modelou os bonecos, tá tudo aqui. Vocês puderam ver aí. Eu fiz umas ceninhas no início pra vocês aí com algumas referências da série. Quem assistiu vai entender. E agora bora ver o que vai rolar. Parece que os próprios trabalhadores lá da organização vão jogar o jogo batatinha um, dois, três. Não vão ser os jogadores. Vão ser eles que trabalham lá que vão jogar. E vai ser mó doideira, mano. Zoeira total. Vamos ver o que vai rolar. Ô, boneca. Qual foi, boneca? Boneca. Não pode olhar pra mim. Parou, parou, parou. Estátua, estátua. Calma aí, calma aí. Eu tenho uma forma aqui. Ô, boneca. Não, eu vou olhar. Eu vou olhar. Cadê? O quê? Eita. Minha vida, para aí. Não! Ela tá metralhando os outros. Batatinha frita. Um, dois, três. Vou olhar pra vocês. Estátua, estátua, estátua. Ah! Ô, boneca. Não começou o jogo ainda. Eu queria falar com você, boneca. Tá. Tempo, 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 tempo. Fala com a mãe. Fala com a mãe. Fala. Eu tô de figas. Eu tô de figas. Ô, boneca. O que você vai fazer hoje, boneca? Como é que vai ser? Eu vou ficar todos vocês. Ah! Boneca feia. Boneca feia é uma belga. Ai, que batiga, mas que eu fiquei. Ah! Vamos em pouco. Vamos aqui, boneca. Vamos lá. Ah! Ai, que perna aberta. Ai, hein, hein. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ah! Atrás da linha. Atrás da linha me chegando. Vem cá. Atrás da linha? Isso. Atrás dessa linha amarela. Quando começar a cantar, você vai ter que correr até a outra linha. Ai, que droga. E quanto tempo? Em dois minutos. Galera, vai ser igualzinho da série, mano. Mas vai ser uma doideira. Vai ser total. Vamos ver o que vai rolar. Tá bom, tia. Deixa eu preparar a animação aqui. Para. Prepara. Ah! Vamos lá. Vai. Posso ir? Pode ir. Pode ir. Batadinha frita. Um, dois, três. Mexendo, mexendo. Eita, galera. Conseguiu. Eu tô matando todo mundo. Eu tô matando todo mundo. Mexendo a raba. Mexendo a rafa. Pronto. Eita, preula. Ai. Pera aí, pera aí. Agora espera que eu vou cantar uma música diferente, tá bom? Só porque a Anitta tava dançando um funk ali com a raba dela. Tu já matou. Vai. Batadinha frita. Um, dois, ai. Um, dois, ai. Um, dois, ai. Ô, boneca. Para com essa palhaçada aí, boneca. Ah! Cadê ele? Ah, tá aqui. Ai! Não, boneca. Você gostou, boneca? Adorei. Vencemos o jogo. Vai de palma. 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 Eba. Legal. Agora a gente vai jogar peteca. Peteca? Isso. É brincadeira de criança. Eu não gosto de jogar peteca. Vê, toca a cabeça uma peteca. Tem que ser essa gente brincar daquele joguinho que eu como, eu tenho um biscoitinho, daí eu tenho que ficar lambendo o biscoitinho para ele sumir, para ele destacar o formato do guarda-chuva. Toma aqui, rapá. Ô, boneca, boneca. Será que você consegue tirar um carro aí para a gente dar um rolê pela cidade? Porque, tipo, eu lembro que você tinha falado para mim que o seu sonho era conhecer a cidade, porque todo mundo achava que você era uma boneca, mas na verdade você também tem sentimento. É, você é uma inteligência artificial, né, boneca? Sim, tipo a sua mãe. Ah, o quê? Falou da minha mamãe? O que é isso, boneca? Sai do carro, eu não dirijo, boneca. O pior, o pior, não conta pra ninguém. Sobe aí. Você é doido, doido, guys. O que é isso? Tem uns corpos aqui no carrinho. Tem uns corpos? Corpos? Escorpions. Caramba, você é doido, guys. O quê? Olha o campeão. Olha que referência épica. Galera, estamos vazando demais com a boneca aqui do Round 6. Esse vídeo está muito legal. Os personagens estão super bem modelados e está muito irado. Então vai deixando o like porque merece. Agora essa boneca... Agora nós vamos dar um rolê pela cidade com a boneca, galera. Vamos ver aonde que ela vai querer passear aqui em Los Santos. Boneca, onde é que você quer ir, boneca? Corre, eu quero ir para a cidade cansada da fama. Olha só, boneca. Olha só isso aqui, boneca. Você nunca deu um salto. Não! Uhul! Olha só, eu morro. Ai, meu... Ah! Boneca! Não, não pode deixar essa boneca solta pela cidade. Ela vai matar todo mundo. Não, boneca! Ah! Ai! Bota a vinha frita! Nossa, ela vai sair metralhando os civis. Ah, eu não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar isso acontecer. Cadê a boneca? Cadê a boneca? Batatinha frita. Um, dois, três, dois, mo... Ah! Meu Deus, eu tenho que pegar esse carro. Vou ter que subir ali em cima. Ela deve estar ali em cima. Entra pelo... Ela está ali. Ela está ali. Boneca! A boneca sabia, sabia, sabia. Vai queimar, vai queimar. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! 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 A boneca vai ficar... A boneca está ficando viciada em matar os outros na rua e explodir carros. Ah! Batatinha frita. Pera aí, eu vou pegar um veículo para você. A boneca... Batatinha... Não! Ai! Eu... 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 Boneca, eu vou ter que te deter, boneca. Você é muito maluca. Volta aqui. Toma aqui, boneca. Eu estou sofrendo uma mutação. Ai, meu Deus do céu. Viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS. O que é que eu vou... Eu vou ter que dar uma vacina. Não! Eu estou tentando viva o SUS. Batatinha frita. Toma aqui, boneca. Um, dois, três. Ah! Estou entrando em transe. Ah! Olha a voz da boneca. Ficou super grave. Batatinha frita. Toma aqui, boneca. Um, dois, três. Já vou matar ela. Batatinha frita. Um, dois, três. Toma! Derrotei você, boneca. Eu te derrotei. Beleza, cara. Na verdade, a boneca, ela desmaiou. Agora, galera, eu vou ter que ir atrás do chefão, do boss do Round 6, para eu conseguir ver se ele sabe a fraqueza da boneca, para a gente derrotar ela. Ela está hipnotizada. Ela está falando batatinha, dois, três, para todo mundo é lado. E ela está querendo matar geral aqui da cidade. E isso é muito aterrorizante. Uau! Beleza, vamos atrás do cara, porque ele é o chefão. E a gente vai ter que pedir a ajuda dele. Uhul! Caramba! Chegamos, pessoal. Chegamos no escritório do chefe. Ah, fala aí. O quê? Não! Era o braço. Ah, não acredito que a boneca fugiu. Ah, parece que o chefe está um pouco nervoso. Droga, droga, droga. Ah, seu impetulante. Nojento. Ah, quem eu vou matar agora para pegar órgãos? Chefinho, chefinho. Ah, chefe. Ah, o que que quadradinho? O que você está fazendo aqui? Ah, então, chefe, eu sou o número 29. E eu queria te informar que eu sei onde a boneca está. Eu acabei não-calteando ela. Ah, e não quero saber. Eu estou nervoso e eu quero órgãos. A boneca não era para ter fugido. Por que você deixou ela fugir? Você tem que ter uma desculpa muito boa. Ela queria passear na cidade, senhor. Ah, passear. Não pode parecer uma mulher que você já fica diferente. Ah, quer saber? Vou pegar aqui a minha marrenta. Senhor, cuidado, senhor. Olha, eu posso te ajudar a derrotar ela. Eu... Por favor, não me machude, senhor. Por favor. Me ajudar. Diga a sua vida com a palavra. Batata frita. Imprestáveis. Agora você está mortinho. E eu vou acabar agora com aquela boneca. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Espera aqui, tem um recepcionista. Cadê o recepcionista? Porque eu vou acabar com a raça dele também. Recepcionista. Ah, quer saber para onde você vai? Vai para a Nárnia. Toma. Ah, deixa eu caçar aquela boneca. Ah, tatinha. Um, dois, três. Toma. Ai, que delícia. Eu adoro matar cidadãos. Eliminado. Você está eliminado. Ah, quem está ali? Filha do Pinóquio. Vem cá, narizuda. Boneca de... Oh, linda. Vem cá. Não. Ah. Vem cá, bonecão. É o chefe. Vem cá, bonecão. Ei, chefe. Vamos apostar uma corrida, Naruto. Vai. Vai ser a hora que eu enfiar esse nariz na tua cabeça. Ah, toma. Toma aqui, então. É você. Seu infinito. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu estou possuída pela batatinha. Um, dois, três. Eu vou acabar com todo mundo. Toma. Ai, toma. Ai, que delícia. Ai. Ai, que delícia. Sai do carro aí, vagabundo. Sai do carro. Ai, toma. Ah. Sai do carro. Volta cá, boneca. Eu vou explodir essa. Você vai ser atropelado, chefe. Vai ser atropelado. Toma. Ah, você quer saber o que eu vou fazer? Chefinho, chefinho. Eu vou colocar fogo na madeira. Vai ser fogo no pau. Vem cá. Isso é uma madeira. Toma. Toma. Batatinha. Um, dois, três. Toma, senhor. Parei. Toma. Eu vou te matar, fora, otário. Eu fiquei parado. Isso é contra as regras. Cai. 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 Batatinha. Um, dois, três. Parou. Andou. Morreu. Eliminado. Não, 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 não. Toma. Tô perdendo. Acabou. Eu vou dominar o mundo com o meu joguinho de batatas. Quem não deixar o like vai pro jogo. Quem não deixar o like vai morrer. Uau. Tchau, tchau.